Proteja as bombas. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. Restam dez segundos. Cinco e contando. Bomba localizada pelos inimigos. Os inimigos plantaram um desativador perto de uma bomba. Destrua ou não? Desativador localizado. Comigo e descerido. Desativador localizado. Comigo e descerido. A bomba foi desativada. O inimigo venceu. 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 O inimigo venceu.